Oi gente, aqui que você tá falando é a Daimon, e a Pink Cake não está aqui, e nem a Pink Cake Pai, então... Eu é que vou falar por aqui. Então, gente, o que eu gostaria de falar é... Eu sou a irmã da Pink Cake e eu é que falo por ela. Então, gente, temos uma comemoração que é para uma PFF, e homenagem também pra ela, porque é minha décima quarta inscrita. E eu vou mostrar algumas coisas pra ela depois que eu fazer essa homenagem. Olhem só isso. Bom, vocês viram aqui, é a Twilight Sparkle. Então, o nome do canal é Twilight Sparkle. Aí eu vi aqui... Eu lembrei de ela... Eita, errei, calma. De... Ai, eu esqueci o nome dela. Ah, Harriet V e MLP Love. Ela, tipo assim, ela é a Twilight de cabelo da Harriet. E eu achei a Harriet com o cabelo da Twilight. Bom, essa foi a homenagem. Então, sim, eu queria mostrar pra ela os personagens de PFFs do grupo, que você, Twilight Sparkle, gostaria de ser. As únicas que sombraram são unicórnios de PFFs do grupo. Essa ainda tá com roupa da festa do que eu fiz. Olha, não liguei pro cabelo dela, porque eu fiz o teste agora. Aí ainda tá, assim, com gel. O nome dela é Sparkle, tá? Se você quiser que... Se você quiser que... Se você quiser ser Twilight. Ou a Harry. Se você quiser ser a Harry. Temos essas duas. Deixa eu mostrar as melhores aqui, mais claro. Temos essas duas, que são as do grupo. Então, diga aí pra mim. Que eu digo pra Pink Cake. Então, tchau.